Música Sese 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 Não, tem nada Não, tem nada É fácil Mão, Brasil diria incom shirt Pera a lí�as, ó O meu, não sei se é a opção plus ou não, por exemplo, mas o meu, ele sai louco com o telefone cantando, agora eu vou colocar a opção para tararear. Que tararear ele cansa. Beleza, 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 beleza... O que é isto que tem a larga, beleza? Que cara! Por que tem mais de que terar esse bolo? Para o bolo que estou muito bom! Eu também não posso respirar, bolo. Estou jadeando, não estou respirando. Que perro, bolo! E Dario tomando vinho. Minimus!